Morreu o dia Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Ela foi embora, nem se despediu Não sei o motivo por que meu amor partiu Como foi ingrata, aqui me deixando Até que ela volte, esperarei chorando Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Farei uma prece, muito entestecida Pra Deus me mandar aquela que ando na vida Meu Deus como é grande, a dor que estou passando Se ela não voltar, aqui morrerei chorando Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Pra esquecer meu bem Já sofri demais Telefonei tanto e fui danúncios nos jornais Quem a encontrar Que venha correndo Salvar minha vida, pois de amor estou morrendo Salvar minha vida, pois de amor estou morrendo Salvar minha vida, pois de amor estou morrendo